Amigos, vamos pensar hoje sobre aquelas pessoas que estão vivendo em vaidade. Aonde elas pensam que irão? Veja o que o rei Davi escreveu aqui a respeito da brevidade da nossa vida. Salmo 39, 5 Eis que fizeste os meus dias como a paumos. E o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Nós estamos falando do eterno Deus. O que nós somos? Por um pedacinho de tempo a gente aparece, desenvolve, cresce, ele acompanha todo o nosso processo e depois vamos embora. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é totalmente de vaidade. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria assim, faça a vontade de Deus. Você vai acertar 100% na vida. Você vai dizer no final da sua caminhada, valeu a pena. Porque hoje, no esplendor da mocidade, a gente pensa que nunca chegaremos a ficar com os outros velhinhos, curvados, ali e tal. Mas esse é o final da vida, se a gente não for antes. Mas Deus tem coisa grande para você. Ame o Senhor, Ele vai lhe ajudar. Vamos ver essa pessoa que recebeu essa benção, eu já volto. Há quanto tempo você tem essa bengala? Em 1991. Em 1991? Sim. Ah, essa bengala foi sua companheira por 26 anos. Me mostre como você andava com essa bengala. Me mostre. Eu andava assim, desse jeito. Desse jeito? Sim. Agora, vamos glorificar o Senhor. Ande em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela benção do Senhor para tantas vidas. Eu suplico a Deus, ajuda-nos, toque nessas pessoas, curando-as completamente, em nome de Jesus e dando uma vida boa. E principalmente, o sentimento de que somos de quem tu és. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.